Expo Classic 2017, 15 anos, o maior encontro de carros antigos em área coberta do Brasil. De 18 a 20 de agosto nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Realização Veteran Car Club de Novo Hamburgo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do Veteran Car Club, o Ivanir Ernst, que é, além de um querido amigo, esse grande incentivador do antigo mobilismo na nossa região. Quantos anos você participa do Veteran, Ivanir? Na verdade, eu participo, eu não estou muito tempo no clube. Eu entrei conhecendo amigos que eu já conhecia, como o Evandro, o pessoal, né? E aí que eu me enturmei mais dentro do clube. E eu, como tu já viu, sou muito participativo e muito ativo e comecei a me envolver bastante e acabei me entrando de cabeça dentro do Veteran, né? Eu, na realidade, eu estou desde 2012. 2012, cinco anos aí. 12 dentro da... Um sócio. Não, dentro da diretoria. Da diretoria. É, eu estava já em 2009. E vem acompanhando a Expo Classic desde o início dela também. É, sempre acompanhando, sempre acompanhando, sempre ajudando de uma forma ou outra, eu ajudei sempre. Que hobby é esse das pessoas preservarem carros antigos? Preservarem e recuperarem, muitas vezes, carros antigos? 80% eles são recuperados, né? Assim, é um trabalho feito manual. O frisinho, o cromado, o motorzinho, qualquer coisa, é tudo manual, é tudo feito assim, ó. Pés, pés, manual. Então, isso é um serviço fantástico, que deixa essas belezas que são esses carros, né? Verdade. Então, isso é uma... Parece que eles saíram da fábrica para estar ali, né? É. De tão lindos... Se você visse esses carros chegarem, tu não acredita que eles ficam assim, né? Do belo trabalho que é feito pelos que recuperam eles, né? Que movimenta toda uma cadeia, né? Sim. Cada uma dessas pessoas que se envolve nisso. É. E os nossos sócios, nós temos uns sócios que tem nos museus, né? Tem sido o caminhão aí. Esse caminhão é fantástico, né? Esse caminhão aí tem poucos no país. Tem aqui, tem, deve ter uns três, quatro, né? Tem o Locatel em São Paulo, tem esse aqui, o nosso aqui, que é o nosso sócio. E, inclusive, na Esprocacia, que vai vir o Oswaldo Estrada, que é o maior colecionador de fenemês do país. Tá vindo, tá vindo. O que ele vai trazer? Ele vai trazer os fenemês. Vai trazer. Vai trazer. De Curitiba tem um clube de fenemês que vão vir com os fenemês também. Porque o fenemês é um carro, é fábrica nacional de motores, né? Então, eles, é fantástico a cooperação desses caminhões também. Tá? Porque eles são bem diferentes que os Peterbill, né? Que os caminhões americanos, né? São nacionais. Então, isso muda bastante. E eles vêm pra cá, ele traz pra cá também. Vem o Luiz Locatel também, que tem o Peterbill, tem dois caminhões também. Vem Ninos, que ele vem pra cá também. Vem um outro de Limeira também, com caminhões também que ele tem. Vem uma grande turma, vem de São Paulo pra cá. Isso movimenta muito toda a economia, né? Com certeza. Porque existe uma indústria em torno disto, mas também existe a indústria de entretenimento, as pessoas que pagam seu ingresso pra estar lá. Existem as pessoas que trabalham com a recuperação desses veículos. Existe esse deslocamento e esse cuidado no dia a dia, porque todos esses veículos são constantemente alimentados, né? pra estarem bem. Sim. Quase todos eles rodando, né? Inclusive, muitos vêm rodando pra cá, da nossa região, né? A volta, né? O da nossa região, aqui por aqui, como a gente vai rodando a São Paulo, nós fomos com a nossa unidade móvel e o caminhão. Vamos rodando, vamos rodando a São Paulo. Aqui, que nem nós temos um colecionador de... ele tem toda a coleção dos SS, dos Opalas. Não é tão antigo, mas é uma realidade. Tem todos eles. É um amigo nosso, o Tiago de Passo Fundo. Ele tem todos os Opalas. Isso é uma coisa linda, né? Todos eles perfeitos, perfeitos. Esse ano, vocês escolheram, homenageando essa data icônica de 15, né? Do 15 anos, vários dos veículos que ilustraram os últimos cartazes da Expo Classic, né? Assim, ó, na realidade, vai estar todos os 14 carros. Todos eles vão estar na gente? Todos os 14. Muito bem. Tem um que está em São Paulo que a gente vai buscar, que é o primeiro cartaz, a Marramona. E a gente conseguiu achar ele lá, ele está em Franca, e a gente vai buscar. Esses do cartaz, eles já são carros do cartaz. Todos os cartazes, desde o primeiro até o caminhão, todos eles vão estar ali. Nós vamos fazer uma ilha, onde vai estar os... Vai ser muito bonito isso. Vai ser especial, realmente. Vai ser especial. Esse é o que o Elvis deu para a mãe dele? O que o Elvis deu para a mãe é aquele ali. Esse rosa aqui? É. Que é uma réplica, evidentemente, não é exatamente o carro, mas é exatamente igual. É exatamente. A cor, eles chegaram aí lá para ver a... Tirar na plaquinha a cor do carro para fazer exatamente a mesma cor. E aqui, o carro do filme de volta para o futuro. O Delorean. O Delorean, né? Que é, puxo para... Para os jovens, bom, é um ícone, né? Ah, sim. Ele fez, quando ele foi no evento, ele fez um sucesso. Assim como o Peter Bill, é o caminhão lá do encurralado, daqueles filmes de road movie americanos, que também todos nós crescemos olhando. Bom, e daí não vamos nem falar dos cardilacs e dos carros antigos, que daí quase todo filme de gangster tem que ter vários cardilacs. Isso, são fantásticos, né? Qual é a previsão para esse evento em público e em participação de veículos? Sabemos que vem gente de todas as partes do Brasil e do Mercosul. O que vocês estão esperando? Como é que estão essas confirmações para esse evento agora e neste fim de semana? Olha, a nossa perspectiva é que seja 20 mil pessoas públicos, tá? E em carros é em torno de 800, mais ou menos. É o maior evento em ano de coberta, né? É, é o maior evento em ano de coberta. Aí tem os carros que tem a venda, né? Que também existe o lado comercial de vendas de carros antigos, né? Que o pessoal põe para vender, né? Também que é uma... Também é em torno de 100, 150, também tem a venda. Mas que não é o caso desses aqui, os colecionadores e esses colecionadores. Não adianta nem fazer proposta, né? Esse aí, se tu perguntar, eu vou dizer... Quanto vale? Não tem preço. Paixão não tem preço. Que loucura. É, isso é legal. E aí, vamos aproveitar, vai de manhã para lá, tem a oportunidade de almoçar, de passar o dia com a família, de visitar tudo, de conversar com a gente. Sempre tem uma qualidade dos eventos culturais que você faz, os eventos musicais. Tem a grande área de comércio de peças, que é a área de pulgas, que é a gente chama, né? Que já lotou. Esse ano está sendo... Está toda comercializada já. Está sendo a maior, a maior de todas agora, a área. Bom, ela aumentou muito esse ano, porque está crescendo demais, graças a... Que é peça, mas que também tem uma placa lá do interior, do Uruguai, de 60 anos atrás, uma placa de carro lá de não sei aonde... Isso aí é muito legal, é muito legal que um dia eu tenho um amigo meu que é de Nova Araçá, nasceu lá, mas veio para cá, irmão meu, né? E um dia eu estou caminhando assim lá com eles, conversando, que é tudo amigo da gente, né? Porque a gente, todos os eventos vai, a maioria vai também, né? Então, tipo, placa Nova Araçá. Ah, comprei a placa e dei de presente para o cara, o cara ficou emocionado, as amarelas, né? O cara ficou todo emocionado. Ele disse, pô, uma placa de Nova Araçá, legal é isso? Isso se acha nesses lugares. Muito bom, tá aí, é agora, 18 a 20 de agosto, próximo fim de semana, o maior encontro de veículos antigos em área coberta do Brasil, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Contatos podem ser feitos através do telefone 99322-6985 ou ainda através dos e-mails veteranclarclubnh.com ou comercial.seica.com.br A realização é do Veteran Car Club, de Novo Hamburgo, o apoio da Kral Baterias, a Kral que está chegando, né? A Kral está chegando. É uma grande novidade, esse forte apoiador para esse evento. E é uma... Uma conquista tua aí, Ivaneto. É, uma coisa que batalhei. Batalhei já fazem dois anos que eu venho pescando, vou buscando, buscando. Está vindo devagar, ano passado chegou com um pouquinho, esse ano já veio melhor. E eles estão vendo também que o evento... O evento tem muita robustez. Eles são fortes em Lindóia. E aí eu pensei, vamos ver que nós somos um pouco menores, mas eles também podem chegar menor para nós também. Lembra que em Lindóia não tem conforto, tem aqui, né? Não. Climatização, tudo que a gente oferece aqui, existe. Não, não, não. Lá choveu... Acaba presidindo. É ruim, é ruim, é um calor, é ruim, né? Sempre é quente, né? E como se diz, dentro da Penac não choca. Exatamente. Mas a gente torce que não chove. Não choveu na rua também, porque sempre incomoda um pouco, né? Tem gente que não quer rodar, aquela coisa toda. Apoio da Kral, a Bateria Nota 10, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, a Colorgraph, o Vitor, e a família Colorgraph, sempre apoiadora. Sempre. Fortemente da Esco Classique e a revista Classic Show. Prazer conversar contigo, deixo para que tu faça um convite final para os nossos telespectadores para acompanhar o evento. Ah, o prazer é todo meu. Eu, como presidente do Veteran, agradeço esse momento, né? E convidar todo mundo que vá à Esco Classique, dia 18, 18 a 20 de agosto, né? Vai ter, passa a alimentação, como já falaste, vai ter o que tiver, pode passar o dia lá dentro. Tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. Os dois dias vai se divertir muito também. Vai se divertir. Hoje, numa conversa de peso com Ivanir Hermes, o presidente do Veteran Car Club, realizador desse grande evento da nossa cidade, do nosso país, né? Esco Classique 2017, nossa 15ª edição. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa Rede Comunidades de Televisão.